O que você oferece para o mundo, voltará para você amplificado. O que você tem oferecido para o mundo? Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar, fala comigo. Ah Senhor, hoje trabalha em nós, trabalha no nosso coração e na nossa visão com essa palavra de Lucas 6, 27 a 38. Naquele tempo falou Jesus a seus discípulos, a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa eu levar também a túnica, dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Então os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeio bem, emprestais sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado, dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sei se você já se sentiu bobo, boba. Eu já. Eu já me senti boba. Sabe quando você vai fazendo a bondade para as pessoas e depois você vê que a pessoa não te retribui e que às vezes a pessoa até ri com aquilo que você fez, a pessoa zomba e você diz, ai também nunca mais vou ser boba assim. Parece que tem horas que amar desafia a gente. Porque é isso, amar quem nos ama é fácil. Mas amar quem não nos ama, fazer bondade para quem a gente acha que não merece. Desafia o nosso interior. Parece que a gente está sendo boba. Você vai fazer e a pessoa vai lá, vai pisar em você de novo. Vai falar mal de você de novo. Ou vontade de jogar no ventilador. Tudo de ruim que essa pessoa fez também. Ah, você já sentiu isso? Esse incômodo, esse desafio, esse desalojar-se. Viver a palavra, viver o evangelho, desaloja a gente. O que a gente precisa pensar? O que eu estou fazendo não necessariamente é direto para essa pessoa. Deus clareou muito isso no meu coração e me convenceu. A bondade, o ato de amar quem não te ama ou até quem não merece porque está te fazendo mal. Desafia o nosso interior. Acreditar que aquilo que eu estou fazendo de bem, não para naquela pessoa que está recebendo. A mesma medida que você medir, você será medido. A mesma medida que você der, mas não necessariamente para aquela pessoa. Deus está olhando tudo o que a gente faz. Amados, às vezes chegam umas pessoas para mim e fazem atos de bondade, doações, presentes, ou pensam em mim, rezam por mim, mandam mensagem. Pessoas que me socorrem, que às vezes eu nunca imaginei que o socorro viria dali. Pessoas que às vezes nem tem tanta proximidade e fazem algo extraordinário por mim. Eu já tive pessoas que me salvaram, assumiram a minha causa sem nem me conhecer direito. Por quê? Porque na verdade, quem olha por nós é o Senhor. Às vezes é Deus te recrutando para fazer o bem para aquela pessoa, para sinalizar para ela que é Ele que vê, é Ele que sabe. Eu tenho certeza que essas pessoas que vieram ao meu socorro em momentos em que eu nem disse, que eu nem falei, que elas nem sabiam, que estavam em outro estado. Foi o próprio Deus que sinalizou, que recrutou para elas para virem ao meu encontro, para serem o suporte, o sustento naquele momento, para que eu soubesse que é Ele que está agindo. Meu amado, não pense que você está fazendo o bem para aquela pessoa. Vai muito além disso. Você pode estar sendo um canal de salvação, você pode estar sendo um canal de bênção na vida daquela pessoa, você pode estar sendo um sinal de Deus na vida daquela pessoa, você pode estar sendo um canal de conversão para aquela pessoa. E com certeza você está se aliando ao teu Deus, você está dizendo, é aqui, eu faço parte da família de Deus. Ele vê o que nós fazemos. Eu entendi que eu não estava sendo boba. Eu estava me parecendo com Ele. Eu sou filha dEle, eu sou filha de um Deus que ama. E o que precisa sair do meu coração é amor. Mas se há veneno no coração do outro que vai me retribuir com os seus venenos, Ah, que o meu amor seja mais forte que esse veneno. E que um dia essa pessoa se converta. Que um dia essa pessoa saiba. Há um Deus que ama, que perdoa. Que ela um dia colha esse ato de amor, se converta, se perdoe. E quem sabe, um dia te peça perdão. Não permita que as suas atitudes sejam alteradas, deformadas, por causa do que te fizeram. Esse evangelho de hoje é cheio de ordens. Amai os inimigos. Não fica cobrando quem te rouba, quem te leva. Não dê somente para aqueles que estão perto de você. A ordem é clara. Dá e vos será dado. Perdoai e vos será perdoado. Ame. Ame. E você será mais amado. 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 Não, às vezes, por aquela pessoa. Lembre-se que tudo que você faz, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, pelo vosso Deus. Aquele que vê as entrelinhas daquilo que fazemos. Que volte amplificado para você, aquilo que você tem lançado para o mundo. E se, às vezes, não está voltando amplificado, coisas boas. Preste atenção. O que é que você tem feito? Será que você está medindo de forma errada, negativa? E está sendo medido por causa disso? As coisas estão voltando para você de uma forma ruim? Se deixe questionar pela palavra hoje. e não limite as tuas ações as ações dos outros. Imite o teu Deus, que é bom. Sempre. E até na cruz, ele perdoou. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Eu tenho certeza que muitas pessoas já se sentiram assim como eu. Você pode dizer, Raquel, já passei por isso. Eu estou passando por isso. Escreve. E você vai compartilhar porque pode ter muita gente passando por isso. Se sentindo assim, boba. Nunca mais vou fazer isso. Bloqueada nessa área do amor e bloqueando a própria vida. Então diga para ela, hoje você vai desbloquear a sua vida. Ai, manda esse vídeo porque essa palavra desbloqueia a vida da gente. Muda, muda o rumo. Coragem. Veja se você já curtiu, se você compartilhou e se inscreva nesse canal que tem mudado a vida de tantas pessoas. Que Deus te abençoe. Graças sobre você é o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.